Surge um clarão E a lua ocupa Toda a sua janela Você boceja Liga a TV Nada interfere em sua programação Qualquer que seja Sua intenção Ela adormece com você Ah Quando você se toca Uma canção Que letra linda Que você se lembrou É do Caetano Você citou Aquele verso E mamãe com champanhe Mas só o engano Ah Meu amor Não combinou com a situação Não Quando você se toca O Caetano O Caetano O que é que você quis me dizer Quando você se toca O Caetano O que é que você quis me dizer Quando você se tocou Quando você se tocou Meu amor Quando você se tocar Quando você se tocar Eu 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 Pede perdão Mas lê jornal Enquanto fala de amor Queima torrada Seu mau humor Quer liquidar No liquidificador A vida errada Como é que te amou O plugue no seu coração E quando você se tocar Dou outra chance pra você Quando você se tocar Dou outra chance pra você Quando você se tocar Quando você se tocar, meu amor Quando você se tocar, eu, eu, eu Dou outra chance pra você Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Lique-se mugre, clique-se regula-se Coração 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau